Minha dançarina mais bela, sei que cê já viu de tudo Me tirou do submundo e todo esse mundo Eu corri mar do sol pra poder te dar Por isso eu vejo Nós dois Distante no mar Ficando como anjos quando se encontram Desvendei a minha paz Essa maconha me entorpece e me faz lembrar de alguns anos atrás Toda aquela sacanagem e se gemei ainda as vezes no banco de trás Jogo fogo na sua neve e meu sleeve sempre lotado de ice Eu misturo rashi com flor, comer xarope porque tô com dor Misturo doce pra dar mais sabor No meu quarto tô vendo várias coisas, várias coisas do lado Isso aqui não é um fato abstrato, nunca liguei pro tamanho do extrato Chora e me pede tudo que eu pago Ela de bala clava no meu carro, clima tá frio, ela bota meu jaco Eu sigo sem medo com meus aliados e meu plug sempre tá confirmado Eu sei que cê tem algo pra me dar Eu sei que cê tem Eu sei que cê tem Hoje eu tô em outro patamar Imagina a gente em outro patamar Uma bela vista de frente pro mar Minha peça mocada pronta pra atirar Todos meus problemas eu jogo no lixo Eu toco fogo e fumaça pro barco Eu vivi essa no que esse é meu vício Todo meu vício cê sabe bem disso Cê sabe bem disso, cê sabe bem disso Cê é meu compromisso Eu jogo no esporte e ela quer validar Por isso eu vejo nós dois distante no mar Todo meu vício cê sabe bem Eu tô mais alto bem Há dias na minha porta eu permaneço sem Batimento cardíaco no quarto ao meio Tudo girando em um instante eu gravo o momento Quando o motivo eu vejo melo O que é meu ponto eu vejo Eu tô mais alto bem 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 Eu vouteriormente